Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa quarta reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, apto a deliberar. Temos as atas da terceira reunião pública ordinária e também da terceira extraordinária para aprovação. Dago, os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovadas as duas atas e solicito ao secretário que anuncie a sequência de como deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Apenas informando que os processos sejam chamados na seguinte ordem. Itens 1, 2, 6 e 16. De forma que passe a chamar o item de número 1, processo 48.500, 20.92, 2012 e 8. Cumprimento de decisão contida no agravo de instrumento com o número na tela, emitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em face do despacho 4.067, de 2014. Diretor relator, doutor José Jorosa. O despacho 2.109, de julho de 2013, declarou o valor de impacto do rede em transações do titular da OHE Barra do Brauna, com fornecedor sujeito ao regime não cumulativo do PIS-PASEP e COFINS, em pouco mais de 7 milhões, referente a janeiro de 2010, e que, atualizado a julho de 2013, resultou na redução do preço de venda em R$ 32,20 por megawatt-hora, a ser incorporado ao contrato de compra e venda de energia elétrica, celebrado entre a Barra do Brauna e Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia, desde 8 de julho de 2013 até 7 de julho de 2015. Ademais, foi estabelecido o prazo de 30 dias, a contar da publicação do despacho, para a celebração do termo aditivo ao referido contrato de compra e venda, incorporando a redução de preço de venda no contrato e a apresentação anel. Ao julgar o recurso administrativo interposto pela Barra do Brauna, em fase do mencionado despacho, a diretoria da ANEL, mediante o despacho 4.067, de outubro de 2014, o desembargador decidiu negar o aprovimento. Em 23 de 12 de 14, a Procuradoria Geral encaminhou a SFF decisão proferindo os autos do agravo do instrumento, desse número aí, interposto por Barra do Brauna, energética para a ciência e o cumprimento da decisão. Na decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador definiu a antecipação dos efeitos de tutela, assegurando a agravante que a incorporação do impacto positivo do rede possa ser realizada enquanto não solucionada definitivamente a controvérsia até o 28 de 8 de 37, que é o final do contrato. Em 12 de 1 de 15, a SRM solicitou à PGA a informação sobre a dada inicial e a incorporação do impacto positivo do rede do contrato da Barra do Brauna e a Energiza. Em 16 de 1, a PGA indicou que o prazo inicial fosse o mês de janeiro de 15, data em que a ANEL foi intimada da decisão. Diante dessa informação, a SRM, por meio de nota técnica 13, de 20 de janeiro, calculou o impacto positivo da adesão da Barra do Brauna ao rede para que possa dar cumprimento da decisão do TRF Primeira Região. Em 26 de janeiro, o processo foi amindistribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de cumprimento de decisão judicial e uma ação que foi proposta pela Barra do Brauna em face da ANEL por conta do despacho 4.067 de 2014 que determinou a incorporação do benefício do rede agora no período remanescente do contrato concentrado agora até o período de 7 de julho de 2015 o pedido era que fosse mantido o prazo do contrato de compra e venda com a distribuidora com a sua cláusula de prorrogação até 2037 que de alguma maneira amortecia esse prazo de incorporação e devolução desse recurso em primeira instância houve uma decisão favorável à ANEL e no final do ano de dezembro foi proferida essa 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 decisão eliminar suspendendo essa decisão o o julgamento no colegiado na turma ainda não foi agendado mas deve acontecer agora em fevereiro ou março mas de qualquer forma a procuradoria exarou o parecer de força executória indicando que fosse dado cumprimento imediato essa decisão conforme consta a nota técnica 13 da SRM o impacto positivo do Rio na barra do Brauno calculado em 7 milhões e 300 mil referido a primeiro de 2010 foi atualizado para primeiro de 15 considerando o mesmo critério constando a nota técnica 260 e obteve o valor de pouco mais de 12 milhões para o cálculo da parcela de redução do preço de venda do contrato com a incorporação do impacto positivo do benefício do Rio utilizou-se a forma do item B2 definida a portaria MMA 319 transcrito a seguir então está aí qual é a fórmula para fazer esse cálculo e o valor total de venda ou seja na verdade vai ser redução de 8 reais por megawatt hora a ser reduzido o preço de venda foi obtido com a utilização do seguinte parâmetro então tem os parâmetros aí que é o valor atualizado o T que na verdade equivale a meta do Banco Central a taxa Selic o número de anos remanescendo do contrato e a garantia física do gerador e no ponto ressalto que por já ter sido considerada a atualização da parcela de redução para todo o período restante do contrato o valor da parcela será fixo e aplicado ao preço de energia contratada e reajustada portanto para dar cumprimento a decisão TRF primeira região impõe-se a emissão despacho com o objetivo de determinar a celebração do termo aditivo ao CCVE número 73 de 2003 celebrado entre a Barra do Brauna Energética e Energiza Minas Gerais com o objetivo de incorporar a redução de 8 reais por megawatt hora ao preço de venda aplicável entre 1º de janeiro de 15 e 28 de 2 de 2037 do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela voto para determinar a Barra do Brauna Energética e Energiza Minas Gerais que em até 15 dias da publicação dessa decisão celebra em termo aditivo do contrato de compra e venda de energia elétrica número 73 celebrado em 1º de 10 de 2003 incorporando a redução de 8 reais por megawatt hora ao preço de venda aplicável entre 1º de janeiro de 15 e 28 de fevereiro de 2037 e os envio anel para registro é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a editoria decidiu por determinar a Barra do Brauna Energética S.A. e Energiza Minas Gerais distribuidora de energia que em até 15 dias da publicação dessa decisão celebra o termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica número 73 de 2003 celebrado em outubro de 2003 incorporando a redução de 8 reais por megawatt hora ao preço de venda aplicável entre 1º de janeiro de 2015 e 28 de fevereiro de 2037 e o envio a anel para registro próximo item e aí Obrigado.